Vamos lá, gente, para o nosso livrinho de receita. Você tem o seu aí? Ou você já está na era da informática, já está com o livro todo digitalizado? Como é que está? A gente vai aprender uma receita nova hoje, hein? E olha, juntando duas delícias, a gente vai juntar bolo com fondue. Bolo a gente ama o ano inteiro, né? E fondue tem a cara do inverno, não é verdade? E a confeiteira Juliana Bivilacqua vai nos ensinar a fazer esse bolo fondue. Ela está com a gente via Skype. Ju, como vai você? Tudo bem? Oi, Claudinha, tudo bem com você? Oi, pessoal de casa, tudo bem? Muito bom ter ela conosco, viu? Estava com saudade de você. Eu também estava com saudade. Vou fazer mais uma receitinha deliciosa hoje, hein? Deixa eu ver o bolo fondue esse que está aí na sua frente. Olha que bolo mais lindo, Paula. Isso aqui é uma ótima ideia, agora é inverno, friozinho. Ainda dá para ganhar um dinheirinho com essa receita, não tem coisa melhor, né? Nó, show, hein? Vem com os palitinhos, com a fruta em cima? Como é que é isso? Então, como que funciona? É uma receita de bolo, e aí a gente pega, é uma forma diferente, onde a gente coloca a cobertura em cima, que, tipo assim, bolo já é gostoso, o fondue também é bom, aí a gente uniu os dois, sabe? Então a gente coloca umas frutinhas, faz uma massa gostosa, acaba a camadinha de cima do fondue, e a gente ainda come a base, tem coisa melhor. Opa! Então vamos embora lá, queremos aprender, Ju. Vou sentar aqui para acompanhar essa receita. Ó, eu tenho certeza que nessa quarentena, todo mundo está em casa testando os dotes culinários, né? Eu tenho certeza disso, até porque eu também já testei várias. Então hoje eu vou ensinar para vocês mais uma receita de bolo fundi, delicioso, que além de ser prático, ainda dá para você ganhar um dinheirinho. Vamos lá, é super simples. Eu estou com o liquidificador aqui, e essa receita, basicamente, a gente vai colocar tudo aqui dentro e mexer. Dio, não tenho liquidificador em casa, não tem problema, você pode fazer tudo na mão também. Então vamos lá, aqui eu vou começar adicionando os líquidos, tá bom, para ficar mais fácil de bater. Então vamos lá, vou colocar os ovos. A manteiga derretida. Lembrando, pessoal, uma dica, bolo que vai em manteiga, quando vai para a geladeira, ele fica mais firme. Se você quer que o seu bolo fique um pouquinho mais macio, você pode substituir por óleo também, tá? a mesma quantidade, e ele vai ficar mais macio. Então vamos colocar o leite. Então você colocou três ovos, quatro colheres de sopa de manteiga derretida, uma xícara de leite, aí aqui está dizendo que é morno, é isso? Isso, você coloca o leite morno, tá bom? Mas se tiver em temperatura ambiente, pode colocar também, que não vai interferir, tá bom? Tá. Agora aqui a gente vai colocar o açúcar. E eu vou bater isso aqui por enquanto, antes de adicionar a farinha e o chocolate em pôr. Então vamos lá, vou fazer um barulhinho aqui agora, hein? Bora! Enquanto vai bater lá o liquidificador, deixa eu falar aqui, para vocês não ficarem incomodados com o barulho, aí o áudio corta lá o barulho do liquidificador. Então para a massa, depois a Ju vai acrescentar duas xícaras de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento químico em pó, duas xícaras de farinha, uma colher de fermento, duas xícaras de açúcar, uma xícara de chocolate. Aí o que ela já colocou, quatro sopas de margarina, três ovos e uma xícara de leite morno, tá? Vamos lá? Agora eu vou colocar a farinha e o chocolate em pôr. Ó, não tem erro, só colocar no liquidificador, é prático, sem bagunça, e fica uma delícia. Papo, rapidinho. A gente gosta de praticidade, né? Eu gosto de trabalhar com praticidade. Vou fazer mais um barulhinho aqui agora, para terminar de misturar isso aqui, combinado? Quem não anotou, pode conferir aí de novo, gente. Duas xícaras de chá de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento, duas xícaras de açúcar, uma xícara de chá de chocolate em pó, quatro colheres de margarina, três ovos e uma xícara de leite morno. Agora, aqui a gente mexe com a colher para tirar esse excesso que fica aqui no liquidificador, tá? Para deixar a massa bem homogênea. E fica uma massa super bonita, olha a cor que ela fica. Sim. Bem marronzinha e delicioso. Gente, o cheiro disso aqui está maravilhoso. Vou bater, só terminar de bater mais um pouquinho e já está pronto. Tá jóia. E aí a Ju vai passar para o recheio, e o recheio, só para você já ficar aí anotadinho, é uma caixa de leite condensado com uma caixinha de creme de leite e meia xícara de leite em pó, tá? Então você vai fazer esse creminho aí branco, né? Um creminho leve, porque depois você vai comer com as frutinhas. Doce de brigadeiro de leite ninho. Mas, se você não gosta de leite ninho, se você não gosta de leite em pó, você pode fazer de brigadeiro, você pode fazer da cobertura que você quiser. Tem gente que gosta com doce de leite. É que o clássico do fundo é sempre chocolate ou algum creme branco, né? Mas vai do seu gosto. E aqui, Cláudia, qual que é o segredinho dessa receita? Eu tenho essa forma aqui, que ela é uma forma de bolo piscininha. Por que piscininha? Porque ela é um pouquinho mais funda aqui, tá vendo? Então eu tenho nesse formato redondinho aqui. Tenho essa aqui de coração também, que fez sucesso no dia dos namorados. Eu tenho certeza que a toda época do ano, quem quer fazer um fundi, a dois, aquela coisa fica super bonitinho. E pra quem quiser vender porção individual, tem essas pequenininhas. Qualquer casa de confeitaria fica fácil pra você achar. Então eu vou pegar aqui a forma. Eu vou untar ela com desmoldante, tá? Mas você pode untar com manteiga, farinha na sua casa, do jeito que você tá acostumado a untar. Não tá nesse sentido. Vou chafarhar. E vou passar. Feito isso, rapidinho. Vou pegar a massa e vou despejar aqui. Olha como ela fica uma massa super bonita, bem homogênea e bem chocolatou. Vou aproveitar aqui a espátula, vou gastar. Pra aproveitar bem. Feito isso, a gente vai levar em forno pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos uns 40, 50 minutos. Mais do que eu tô sempre acostumada a dizer até essa casa estiver cheirando o bolo, certo? Pra agilizar aqui, eu já trouxe ela pronta. Então, ó, ele sai assim do forno. Ele fica com essa cavidade, tá vendo? Ele fica bem baixinho, parece uma piscininha mesmo. E essa é a parte mais gostosa. Aqui eu tenho o recheio, a nossa cobertura, na verdade, né? De leite linho. Olha só a textura que bonita. Aqui também não tem segredo. Você levou pro fogo. Mexeu, sempre mexendo a panela, tá, gente? Brigadeiro não pode deixar de mexer. Panela de fundo grosso, de preferência. Começou a freber. Começou a pegar um pouquinho de textura? Mexe mais um pouquinho e desliga. Tá pronto. Agora, a gente vai pegar e colocar aqui no fogo. Olha só que delícia. Olha essa textura aqui bonita. Então, a gente coloca aqui. Dá uma acertadinha. E essa receita rende, viu, Paulo? Então, eu acho que dá pra vocês fazerem aí uns dois pontos com essa cobertura aqui. Então, eu coloquei aqui. Aqui eu tenho leite em pó. Você pode fazer isso com uma peneira. Aí eu colovi aqui por cima só pra dar um pãozinhozinho na receita. Gente, isso aqui é delicioso. Vocês não têm noção. Já pensou, comer com um dia é gostoso. Mas sempre que quando acabou o recheio, a gente fica naquela expectativa, né? Agora, não precisa se preocupar. Porque acabou o recheio, você comprou o outro pãozinho. Porque tá pronto. Ai, jóia. Muito bem. Enquanto você vai comendo aí, Juliana, eu vou passar aqui os seus contatos. Você vai provar? Ah, eu posso provar. Eu posso fazer esse sacrifício, né? De provar. Faça esse sacrifício pra deixar a gente com água na boca. Ó, de pertinho. Que vem de pertinho aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Aqui eu trouxe brigadeiro, tem uva, brownie, morango. Você pode usar do jeito que você quiser. Eu vou espetar um brigadeirinho aqui. Ó, olha isso aqui. Que delícia. Vem de pertinho aqui, ó. Olha só. Ai, judia de mim. Gente, Juliana Bevilacqua. Ela tá no Instagram. Siga lá. Juliana com dois Ns ponto doces. Juliana ponto doces. E o canal dela no YouTube, Cozinha da Gil. Oi. Claudinha. Eu queria que você estivesse aqui. Ah, eu também queria estar aí. Puxa vida. Eu ia dourar. Ó, vou cortar. Eu vou cortar. Eu vou fazer essa maldade. Ó. Gente, que gostoso, né? Vamos fazer um bolinho hoje. Ah, hoje vai ter que ter bolinho em casa. Que delícia. Olha isso aqui. Ju, bom proveito. Tá uma delícia mesmo. A cara linda. Muito obrigada. E até a próxima, viu? Um beijo, Cláudio. Um beijo pra todo mundo de casa. Obrigada. Tchau. Juliana Bevilacqua.